O que o senhor acha que ocasiona, que motiva, que representa o crescimento do Bolsonaro e essa coisa assustadora de ele acabar conseguindo ressoar junto a um público tão jovem que normalmente deveria ser um público mais aberto, mais tolerante? Eu acho que tem muito a ver com a negação da política. Ou seja, toda vez que você começa a trabalhar contra a política, o que vem depois da política é pior do que o que tinha antes. Quando você começa, de forma sistemática, a negar a política, nada presta, tudo está errado, sabe? Aí o resultado é isso. O resultado é alguém que se diz um político diferente, alguém que não se diz político, querer ocupar esse espaço. Eu não vou citar o nome da pessoa que você falou, porque eu aprendi que em política a gente não cita o nome, sabe, dos adversários. Mas essa figura, no fundo, no fundo, ele é resultado do analfabetismo político no Brasil. Você passa a compreender que fora da política você vai encontrar um cara que é diferente e que pode resolver. Ou um político, sabe, grotesco como essa figura, agressivo, que ofende as mulheres, que ofende negros. Agora mesmo ele foi num quilombo lá em Goiás e falou o seguinte, tá, esses quilombolas são vagabundos, o cara está gordo, está com mais de 90 quilos, não trabalha. Sabe, é um cidadão que não tem o mínimo de informação, de respeito com as pessoas. O Brasil tem que negar isso. Se eu não for candidato, eu quero ser um cabo eleitoral muito forte. Eles têm que saber disso. Eles têm que saber que eu serei forte como candidato, serei forte como cabo eleitoral, serei forte em liberdade ou preso, vivo ou morto. Eu não vou me dar um tiro na cabeça. Eu não vou desistir de fazer política. Se eles quiserem, sabe, achar que vão me impugnar, que o façam.